Opa galera, aqui nada bem, sejam bem-vindos a mais um Mini World Hardcore Bora lá galera, hoje eu quero tentar achar calabouços com aqueles olhos das bruxas Deixa aquele likezão, não dá, compartilha com seus amigos pra que mais gente também conheça essa série E se você não se inscreveu, não perca tempo e se inscreva pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então se bora! Uuuuhuuuh Gente, olha que novidade que eu fiz... É, tem uma coisa ruim ali, mas tá Mas tem novidade aqui, lembra aquela buraqueira que tava aqui? Eu não tava aguentando mais, eu pensei assim, eu vou fazer skin off Vocês lembram que eu fiz aquela paboladona, que eu falei que eu precisava disso Pra poder fazer certas coisas, que era justamente tampar esse buracão que eu não tava aguentando Aquela coisa feia, que tinha blocos de lava lá Bloco, é, cristal né, do... Ah, não sei lá o que, esqueci até o nome já Que é tipo obsidio do Minecraft E depois que eu coloquei esse totem aqui, eu resolvi tirar dali e colocar aqui Galera, olha só a produção aqui, já tem 19, eles tão pegando um monte de coisa Tem aqui, ó, totem de semente Tem madeira, tem... Deixa eu ver aqui, aqui não tem nada Só eles tão colocando pra cá Não, tá, tá legal, tá massa pra caramba Eles estão produzindo muito, quando tava ali, tava ruim Porque eles vinham pra cá, mexiam com as coisas aqui e ia até lá longe E aqui tá mais perto E eu acho que talvez seria interessante até mesmo eu abrir espaço aqui, ó Abrir espaço pra eles passarem Pra não ter que vir dali pra cá Ou então vem daqui pra cá, não sei, independente Tem que ser o menor espaço possível pra eles passarem, entendeu? Ó, abra aqui o espaço, passa aí, passa tranquilo aí Que eu quero ver vocês trabalhando em peso nesse lugar Eu quero ter muito trigo, viu? Bastante trigo, porque eu tô necessitada de trigo Vamos dar umas mexidas aqui E eu quero ver quem é que morreu Que eu tava curiosa pra saber quem morreu Muito curiosa mesmo E não deu pra me ver Porque eu queria mostrar pra vocês, né? Mais um que faleceu, galera Mais um homem selvagem mortinho da silva Tá, deixa eu colocar aqui Beleza, galera Ó Certinho, eles vão tá pegando aí as coisas E vai ser tudo lindo Tudo lindo Bora lá Quem será? É algum ali Mas tá, tinha muitos, não tem problema E agora tá tranquilo Que são os lenhadores Morreram lenhadores Então, galera Uma coisa que eu falo pra vocês Coloque o local da lenha O local da agricultura Perto do totem O local deles dormir Ele pode ser um pouquinho mais afastado Não tem problema Eles estão dormindo aqui tranquilo O único problema mesmo É essa porta Eu coloquei essa pressão aqui Eu não sei se vai dar certo Eles abrem Ó Não adianta Eu quero ver durante a noite Se eles vão conseguir passar aqui Porque tá tenso, viu? Tá tenso a situação Eu pesquei muito peixe Peguei bastante peixe Por quê? Porque os bichos Quando eu tava focando em outras coisas Eles acabaram morrendo, galera E aqui Eu fiz outras coisas também Olha Tantão de boi Eu cerquei aqui tudo Porque eu tava cansada De ver boi fugindo Boi e ovelha fugindo Até então Parece que resolveu o problema Não sei Eu não tenho certeza Tem umas duas ovelhas ali Mas eu quero fazer uma outra coisa também Eu estou aqui com tesoura Eu quero pegar a lã De todas essas ovelhas Que estão aqui, galera Ah, outra coisa Antes de ir ali Eu tenho que esvaziar meu inventário Deixa eu esvaziar meu inventário aqui Porque é de noite, galera De noite vai vir bruxa, né? Eu quero matar as bruxas Pra pegar mais coisinhas aí Pra gente ir pro submundo E assim vai Tô precisando de lutes Vou tacar aqui as coisas Nossa, eu posso colocar um monte de ar Gente, eles estavam escondendo Estavam escondendo os negócios de mim Ah, e olha aqui, ó Chifre de boi Agora eu tenho o chifre de boi Ih, alguém apareceu aí, viu? Opa, alguém morreu Ah, não acredito que morreu Como morreu se eu dei comida? Eu dei comida Não é possível Sobrou só um Não Como eles morreram? Eu dei comida Eu dei muita comida pra eles Será que eu tenho que dar comida Tipo, de manhã e à noite? Não é possível Ou eu coloquei Eu dei muita comida E eles morreram Sei lá Esse negócio é muito estranho Ai, que tristeza É muito difícil Cuidar desses bichinhos, galera É muito difícil Mas pelo menos Eu tenho aqui 14 Se aquele outro morrer Pra verdade eu vou ter que pegar mais um peixe Naquele por aí Caçar Pra poder fazer companhia pra aquele ali, né? Tá difícil, viu? A situação Beleza Guardei algumas coisas Esse chifre Que eu peguei É o seguinte Ele dropa quando os bois Ficam brigando com o outro Acontece de dropar É bem difícil, tá? Mas acontece E aí você pode, tipo Usar isso pra Chamar eles, tá? É essa a ideia Chamar boi de um lado Boi de outro Quando eles fogem Eles podem cuidar É só o boi mesmo É, basicamente isso Mas como eles estão presos ali Pra mim é inútil esse negócio Vamos pegar bastante lama Que a gente vai precisar também Fazer a casa, galera Cama Preciso fazer mais cama pra eles Tem um monte de coisa Que a gente precisa fazer Ó, subi no meu bichinho Sem querer Nossa, as ovelhas Vão ficar peladas Coitadas Isso aí, ó, velho Fica pelada Fica peladinha Porque aqui, ó Tá muito quente Vocês não estão sentindo não? Tá quente? Tá de noite Tá quente, hein? Imagina Tá quente Aí elas vão e comem O capim Aí me dá mais lã Aí o capim tem que crescer Pra elas realmente Darem lá Igualzinho do Minecraft É igualzinho Igualzinho Ó lá, tem mais lá Deixa quieto Ui, ó lá E essa daqui Ela fugiu Essa fugiu Tem algumas que ainda Estavam fugitivas Pra cá Corre Dei Beleza Afi Raiva Morreram por causa da porta Certeza Afi Justo ela Ai, galera Eu vou precisar dela, gente O que eu faço? O que eu faço? Eu deixo eles Eles estão Deitados ali Tem uns carinha Protegendo O cara explosivo Tá aqui E eu preciso matar Bruxa, galera Eu preciso matar Bruxa É sério Olha aqui Como é que eu vou viver aqui? Vou matar tudo Nossa, falta eu morrer aqui Ah, se o meu bicho morrer Eu tô fritado Beleza Beleza Tô dentro Vou dormir Depois dessa Melhor dormir, galera Ah 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 Mole Nossa Oh Absurdo, galera Vocês falaram que isso aqui Recupera a minha vida Deixa eu ver É Prefiro comer Pra não ficar comendo Essas comidinhas deles Ufa É Recupera a minha vida Porque o outro Esse aqui Ele só come, né Tipo, até recuperar a vida Olha lá Fugitiva Tô falando Foge Dropolan ainda A dentinha lana lá Tava pelada De dropolan Gente Que loucura Ai Que coisa Eu preciso dessa Joker Depois Eu vou focar Ah Mataram aqui, né Uma Joker aqui Depois eu vou focar Galera E essa Coisa Que Eu tenho que tirar Isso aqui Eu não sei o que fazer Pra que eles parem Ah Isso é um grande problema Sabe Eles têm grandes problemas Quanto a isso Então eu vou ter que resolver Esse problema De alguma forma Porque eu tô pensando Em resolver Ah Como eu resolvo Esse problema Eu tô pensando aqui Galera Em o seguinte Em fazer o muro Um cercado Aqui pra Pra vila Com aqueles blocos lá E aí Eu taco o toche Em tudo Não vai nascer Mais nada aqui E aí os trabalhadores Podem trabalhar tranquilo E aí não vai ter problemas Tá bom Mas vamos lá Eu vou focar agora No objetivo Que passou o que Dez minutos E eu não foquei No objetivo Que era O que eu queria Que era achar Calabouços Tá Vamos achar Calabouços E eu quero Ganhar Muitos Luches Vou guardar aqui Alguns itens Gente Eu tenho Oito Olhos Dos centros Aqui Vai dar pra gente Fazer a festa Eu acredito Espero Eu anseio por isso Vamos lá Cadê meu bichinho Eu quero ir Pra um local Mais afastado Que eu acho Que aqui Não sei se tem Talvez sim Talvez não É Vamos pra cá Galera Porque eu quero Ficar longe Também do oceano Porque o oceano Às vezes dá ruim E eu sei Que tinha um aqui Que eu já explorei Vamos lá Galera Eu vou jogar Em 3, 2, 1 E Bem Ó Ó É Tenso que anda Tão lento Lento Faleceu Ok Então eu vou Chegar mais pra cá Porque com certeza Pra cá deve ter Vou jogar em 3, 2, 1 E Bem Joguei Ó Voltando Tem um aqui No deserto Ó Literalmente aqui Galera Será que eu Eu arrisco assim Cavar assim Acho que não é muito bom Arriscar não É melhor eu ir De cautela Eu tô no Vocês sabem né Galera Eu tô no hardcore Esqueci que eu tava Né No hardcore Se eu morrer aqui Já era Eu cavando igual Quando eu cavo Normalmente No normal Que se eu morrer Não tem problema Aqui não Se eu morrer Já era Não posso me esquecer disso Vou aproveitar e pegar Isso aqui tudo Ganho experiência Ganho um monte de coisa Uh Achei Achei Eu acho Ou não É pra ser aqui Ué É pra ser aqui Hum Que estranho Eu cavei na região Que ele mostrou E não tem nenhuma dungeon Aqui Ué Então não é aqui É mais pra baixo Ai Ai Meu Tem uma bruxa ali Galera Vou matar a bruxa Mata a bruxa O problema É que aqui Não é tão fácil Assim não Hein Matar ela aqui É arriscado Mas Vamos que vamos Ó Vou ficar aqui Que aí ela vai vir aqui E eu vou matá-la Hahaha Isso Venha É o único lugar Que você vai poder aparecer Atrás de mim Não tem como Cadê tu? Bruxa Bruxa Ih Desistiu de mim? Sacada desistiu galera? Eu acho Que pode ser que sim E pode ser que não Ela deve estar me trolando Vou ficar Não tem nada aqui Agora é hora de cair aqui Então Ah Ela deve ter morrido Eu escutei um Talvez ela Ela morreu em algum lugar Ó Pera aí Tô escutando um som estranho Ah Não sei Vamos seguindo aqui O nosso objetivo Tem que tomar cuidado Que eu tô escutando som de lava Tá Vamos Ixi Nossa Não é possível Que vai estar lá Na profunda Nossa Ainda dá pra cavar mais Verdade De fato Bom galera Achei mais uma caverna Mas o que eu quero Ai Safada Eita Calma Come Se precisar Vamos lá Em 3 2 Ué Cadê ele? Acho que é melhor Você ficar aí Tranquilo Não preciso de você Vou cavar meu buraco Hein Gente Não acho não Até que enfim Nossa Essa danja é muito Profunda E a de que? Tá Essa aí é mais de boa Se fosse do outro Seria complicado Como é que eu vou descer aqui? Tem que achar um local Pra poder descer Aqui ó Ah O que eles estão fazendo? Sai correndo pra onde? Ué Ah É a luz Gente Aqui vai ter diamante Só pode Nossa Eu vou explorar essa caverna Até que enfim Olha aqui ó Gemas anciãs Ih Eu tô lotada Eu vou jogar fora isso aqui O que não precisar Eu vou jogar fora O tempo que eu deveria ter guardado Essas lembranças Hum Tá Esse aqui Eu vou guardar aqui Eu preciso dessa Ó Cenoura Até que enfim Gemas anciãs Eu preciso Osso Não Osso não Flecha legal hein Flecha legal Mas como é que faz hein Minerar nesse lugar aqui Bonzão Será que eu consigo matar isso aqui? Aí Fatality Fatality A gente teria que ter uma mochila né Minerar tinha que disponibilizar uma mochila pra gente Porque aí Nossa seria tão bom minerar assim Olha todas as coisas aqui que eu vou perder Eu não vou perder não galera Eu vou voltar pra casa e vou guardar tudo que for preciso E aí eu vou usar o pergaminho tá Pra voltar pra casa Pra ir mais rápido Ó Ó Eu tô precisando de diamante galera Não vou perder não Não vou perder isso que não Grande oportunidade de pegar um diamantezinho aqui ó O problema é que eu não tenho espaço pra isso Peguei, diamante, galera Peguei Beleza, galera, a gente já viu aquela dungeon Agora vamos procurar outra Será que tem pra cá também mais dungeon nesse deserto? Vamos ver Não Tá nos levando pra cá, hein Espero que não caia na água, né É, perdi um olho Aqui é um problema Porque olha o tamanho Desse bioma Nossa, montanha gigante É justamente pra cá, ó, galera Aonde caiu É aonde vai ser O local que eu vou cavar Aqui Então tá, vamos fazer a mesma coisa O mesmo processo, espero que dessa vez A dungeon não seja tão profunda Igual a outra, né Foi legal que eu peguei alguns loots Foi bom, peguei diamante Porque eu vou precisar também Pra restaurar as minhas picaretas Eu já restaurei a pá também, tá, galera Ah, já achamos É de que é isso aqui, hein Foi rápido, hein Ih, tá lido É bom e ruim Ih, agora, hein Pra matar essas bruxas vai ser tenso, viu Ai, ai, vou ter que comer aqui Ah, aguenta firme Aguenta firme Que a gente vai conseguir Como é que faz, hein Pra matar ela Tem que ter um espaçozinho aqui Então Uma bruxa tá ali Isso Será que ela vai conseguir vir aqui Onde eu tô? Ah, se eu conseguir matar assim Então tranquila Vem, vem, vem Boa Agora aquela outra ali Eu vou ter que Atraí-la pra cá Venha Olha pra mim Olha pra mim Hum Vou quebrar aqui Bater nela e vou subir, hein Isso Cadê ela? O tempo que ela Sobe Fica pra algum lugar E ela precisa de espaço Pra teleportar Vou ficar aqui, ó Nada da bruxa Eu quero tudo Lembra disso aqui Isso aqui eu não quero Já tenho dois lá em casa Tá, aqui, galera Não tem muita coisa Então Já que não tem muito loot Não tem nada interessante Eu vou subir E com certeza a bruxa Vai tentar me matar Mas, ok Ela deve tentar me matar aqui agora Cadê ela? Ah Evaporou, galera Eu queria mais Pelo menos eu consegui um olho Eu consegui um olho Vamos que vamos, gente Nossa luta Para achar Todas Essas gemas da ciança Eu preciso de bastante gemas da ciança Pra poder Fazer o portal Para o submulo Lá vai ser difícil Porque Eu não tô muito preparada Pra ir pra lá, não, viu Eu vou pra lá, assim Tipo, eu pego o que eu quero E vaso Varada, sabe Vamos Ah, é pra cá Ó, ó, ó Faleceu Vamos sentar Mais uma vez Vou jogar aqui, ó Pera Eu tenho que ir em cima da árvore Porque aqui é um local Que ela pode se prender Joguei Ah, tô indo certo Beleza, galera Aqui, ó Ó Vamos cavar Mais uma danjezinha Danjeozinha Ah Eu Cai Nossa Foi por pouco Galera Se ela Botas Essas botas São melhores Do que as minhas As minhas Já estão quase Quebradas Isso aqui é bom Contra Aqueles bichos enjoados Mais arco E uma picareta De ferro Eu posso É Eu nem vou pegar Esse girar Só que eu não preciso Ai Alcatrão Essa bola Eu não quero Esse aqui Eu já tenho lá em casa Mas eu vou pegar E esse aqui Beleza, galera A gente tem Bastante coisas Mas vou deixar aqui Alguns itens Que eu não preciso Sempre tem alguma coisa Ou outra Que a gente não precisa Beleza, galera Esse lugar Foi perfeito A gente pegou Duas gemas Anciãs Essa daqui Foi muito perto, galera Muito perto mesmo Eu acabei quase nada E já tá de noite lá fora Eu acho que Não tem problema nenhum Eu ficar por aqui Porque eu acho que A chanqui lá Dos homens selvagens Não carregou Então é tranquilo Eu ficar andando Por aí Tentando matar O problema É Consegui matar aqui, né Não é legal Essa danja Espero que tenha Muita coisa boa aqui Porque se não tiver Vai ser ruim Porque pra matar Esse aqui Vale a pena, viu Ó Eles tão vindo aqui Vai, vem Vai morrer Vem Vem, vem, vem Muito bom Muito bom Matei tudo Matei tudo Boa, boa Ai, ufa Uma gemã Cial, catrão Esse aqui Flechas Mais Pão É bom Pão é bom Esse aqui Eu vou levar também Na verdade Não é tão útil Assim Mas Ok, galera Vamos subir O problema é que já tá de noite De noite é meio complicado, né Mas vamos que vamos A parte boa da noite, galera É que eu consigo matar Bruxas E a gente precisa E a gente precisa também Desses fragmentos, tá A gente precisa desses fragmentos Então não adianta A gente só pegar As gemas anciãs A gente precisa Dos fragmentos Opa Tô morrendo Tá, ela não deu Mas Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou Pegar aqui Deixa eu ver É Do dia e da noite Esse aqui Eu quero que fique de dia Beleza Ficou de dia Agora vamos lá Jogar aqui Eu Meu bichinho acabou falecendo Eu não sou pobo não Senão Vai dar um problemão Pra mim Ó Ih, vai bater Ih, não virou 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 Ah Cai Nossa Dungeon deles Tenso Ai, ai Vamos lá Vamos matar Vamos matar Eu tô mais resistente, galera Quando eu tiver full diamante Aí sim vai ser bom Ai, peguei aqui, gente Bom Eu vou ficar caçando aqui E Eu já tô ficando com O inventário lotado, né Mas tá sendo muito legal Isso aqui, galera Eu vou caçar Um tantão E vou mostrar pra vocês O tanto que eu consegui encontrar Se não me engano Acho que eu vou precisar de uns nove Dessas gemas Então Nove ou dez Não sei Eu vou focar nisso, tá, galera Galerinha Já voltei aqui pra casa Usei o pergaminho, é claro E Eu peguei muita coisa Tô com doze gemas anciãs E ainda tem mais pra cá Nossa Peguei muita coisa mesmo, gente Esse aqui vai ser muito útil E Eu precisava mesmo Realmente De Onze Apenas onze Pra fazer o portal Que são Um, dois, três, seis Sete, oito, nove, dez São dez, se for a verdade Dez gemas anciãs Eu peguei até um pouco mais O bom que tem alcatrão também Caso a gente precise Mas de qualquer forma A gente vai ter que ir lá No submundo E Aqui Essas transferências Esses fragmentos Eu apenas tenho Três Eu preciso Se não me engano De um, dois, três, quatro, cinco Seis Falta mais um pouco Eu preciso matar Um pouco mais de bruxas Também, tá, galera Ó Estamos pertinho Super perto De fazer o portal Pra ir pro submundo Gente, não se esqueçam Daquele like, zão, no dash Compartilhe o vídeo Com seus amigos Assista os vídeos Que vai estar aparecendo aí Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui!